A denúncia anônima foi recebida pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira e repassada ao Serviço de Inteligência da PM aqui de Pontes e Lacerda que começou a trabalhar no caso. Já nas primeiras horas da tarde de segunda-feira, pouco tempo depois que o Serviço de Inteligência começou a atuar neste caso, já está preso aqui no CISC Luciano Soares dos Santos, de 31 anos, apontado pela polícia como um elemento de alta periculosidade, fugitivo do presídio de Mata Grande, em Rondonópolis. Ele é homicida, latrocida e estava cumprindo uma pena de 29 anos por homicídio. Você nega, Luciano? Você, inclusive, estava usando outro nome. Você não vai falar comigo? Não vou falar nada. Não sei que não vou falar nada. Por quê? Escuta, você fugiu com mais dois. Vocês vieram para cá, todos vocês? Fugir, se eu ficar nesse CDP, eu fugi daí também, porque é mamão com açúcar. Por que que aí é mamão com açúcar? Porque não tem segurança. Como não tem segurança? Como que você sabe que aí não tem segurança? Você nunca esteve preso aí? Eu estive preso. Você já esteve preso aí? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu tinha. Você já, por quê? Você saiu daí. Daí você foi solto. Sim, fui solto. E da Vila Bela, você fugiu também? Eu não posso estar falando mais nada, não. A fuga sua da Mata Grande foi em outubro do ano passado. Desde que você fugiu, você veio para cá? Você está aqui em Pontes de Lacerda desde que fugiu? Não, o que eu tinha de falar era para não falar mais nada, não. Para a polícia, você assumiu já a autoria de alguns furtos de motos aqui na cidade, é isso? Eu não roubei moto nenhuma, não. Comprei uma moto esses tempos aí e fui preso aí. Por quê? Comprou uma moto furtada? Comprei. Não sabia que era? Não. Nem pelo preço que você pagou, você não sabia que estava receptando? Sabia, não. Não sabia de nada, não. Por que você é apontado como de alta periculosidade? Não tenho mais nada para falar para vocês, não. Quantas pessoas você já matou? Não tenho mais nada para falar. Hein? Não tenho mais nada para falar, não. Responde para mim quantas pessoas você já matou. Eu não tenho mais nada para falar. Você estava vivendo tranquilamente aqui em Pontos de Lacerda? Estava tranquilo. Alguém estava te dando cobertura aqui? Não. Na casa de alguém? Não, não. Ninguém me deu cobertura. E como que você estava vivendo aqui? De que forma você estava sobrevivendo aqui? Estava sobrevivendo. Furtando? Não, não. Furtar não. Eu não fui ter o trabalho como eu estava furtando. Você estava trabalhando aonde? Estava trabalhando. De quê? Ajudante pedreiro. Mas você é latrocida. Você estava cumprindo pena no presídio da Mata Grande por homicídio também? Eu que eu tinha de falar, eu já falei, não vou falar mais nada. 29 anos por homicídio? Esse trabalho é do Serviço de Inteligência da Polícia Militar aqui de Pontos de Lacerda, que em poucas horas, assim que recebeu a denúncia, os policiais já prenderam, está aqui no CISC, o Luciano Soares dos Santos, de 31 anos, fugitivo do presídio da Mata Grande, em outubro de 2012. Obrigado.